Era aproximadamente 11 horas da noite quando o acidente aconteceu. Segundo informações, o motorista estava seguindo para o bairro Alto Independência quando se deparou com o coletivo em sentido contrário. O resultado foi uma colisão entre os dois veículos. O carro ficou praticamente destruído. Pelo estado em que se encontrava o veículo, existe a possibilidade do motorista estar em alta velocidade com o veículo no momento do acidente. Com a violência da colisão, o motorista Rafael de Araújo, de 28 anos, sofreu fraturas expostas, traumatismo craniano e trauma de abdômen. A vítima está em estado grave no Hospital Santa Tereza e já passou por uma cirurgia.